Um grupo de amigos mobilizou a população de Araguaína para estarem reunidos na manhã de domingo. O motivo? Salvar o rio Lontra. Depois de um reforçado café da manhã, amigos que se preocupam com a vitalidade do rio Lontra se organizaram para dar início à segunda edição do SOS Lontra. Nossa grande preocupação é a nossa meta, despoluir esse rio e ele ainda se tornar navegável um dia e ponto de banho, ponto turístico de nossa cidade. Os voluntários desceram um percurso de 15 quilômetros fazendo a limpeza do rio. A conscientização da população é fundamental na luta para salvar o rio que precisa viver. A preocupação é que esse pessoal daqui de Araguaína, não só, tem também o pessoal da Barra da Grota, tem o Novo Horizonte, Carmo Alã de Araguanã. Nós estamos em uma parceria também com esses outros municípios que estão por perto aqui. Nós já formamos a nossa diretoria da Associação dos Guardiões do Rio Lontra, eu fiquei como primeiro secretário, só falta formalizar. A gente também está trabalhando, estamos trabalhando em questão de conscientização. Estamos nos colégios informando a diretora para estar passando para os alunos, para ele estar informando os pais, os vizinhos, os parentes, em questão de orientações, em questão para as pessoas não estarem jogando esses lixos que correm direto para o cogo. Na primeira limpeza, realizada há pouco mais de um mês, os voluntários encheram 800 sacos de 140 litros lotados de lixo, desde garrafas pet a computadores e pneus. Nós estamos preparando para a próxima, ainda esse ano nós vamos fazer a terceira etapa. Dessa nós vamos cortar os paus que estão caídos dentro do rio. Nesta segunda edição da limpeza do rio, o lixo diminuiu, mas ainda é preocupante. Uma terceira edição do SOS Lontra deve acontecer em breve. Nós criamos porque é uma necessidade, nós entendemos que só falando, denunciando não era o suficiente. Não criamos associação para buscarmos recursos, buscarmos o apoio de todo mundo e nós estamos tendo um grande respaldo, graças a Deus nós estamos tendo muito apoio. É salve o rio Londra, a gente está no Facebook, a página salve o rio Londra. A universitária Mariana participou pela primeira vez e acredita na recuperação do rio. A gente acredita muito que com o salvamento do rio possa trazer melhorias, não só para as famílias ribeirinhas, mas para toda a população araguainense. Porque eu não sou daqui, mas ao ouvir falar, esse rio ele traz muita riqueza, já trouxe na verdade. E a gente acredita que ele pode trazer ainda mais com a melhoria e a salvação do rio. Transcrição e Legendas Pedro Negócio